Salve rapaziada, trazendo um código infinito que todo mundo pode estar resgatando rapaziada Olha isso, parabéns, você conseguiu resgatar o código total pro criminal azul E eu vou mostrar como você vai resgatar azul, verde rapaziada Só vê o vídeo até o final Rapaziada, trazendo aqui rapaziada o novo código infinito pra você estar resgatando aí no Free Fire Já deixa o like, se inscreve no canal rapaziada É um código infinito que todo mundo, todo mundo pode estar resgatando Na sua conta, como eu disse rapaziada Você vai poder estar pegando aí, beleza? Esse código infinito E você vai pegar pelo celular Android, pode ser pelo emulador Ou pode ser até mesmo pelo iPhone Você consegue resgatar os códigos, beleza rapaziada? E se você tem um canal com mais de 100 mil inscritos, rapaziada Monetizado ou desmonetizado, canal do YouTube E tem interesse em vendê-lo, vou estar deixando um cara na descrição do vídeo Que ele está comprando canais, beleza? Então se você tem interesse em vender seu canal, é só chamar o cara que vai estar aí, beleza? Ele está comprando canais aí do YouTube Monetizado ou desmonetizado, acima de 100 mil inscritos, beleza? E rapaziada, bora aí pro tutorial, beleza? Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado Aí você vai estar caindo aqui, rapaziada É FF Mania, beleza? Aí aqui, rapaziada, você vai descer aqui, rapaziada Descer aqui Até onde está escrito calça gelical azul A gente quer top criminal Então aqui, top criminal azul Top criminal verde Beleza? Tem vários tipos aí Vou no top criminal verde Se não tiver assim, rapaziada Top criminal verde, você não aperta Mas se tiver top criminal uma vez, você aperta bem aqui em gerar Gerar Depois você vai clicar bem aqui, ó Copiado Copiado E aí você vai clicar em ativar Quando clicar em ativar, vai levar pelo Rewart Que é o site oficial da Garena Free Fire de resgatar codiguinho Se você já logou na sua conta, vai aparecer assim Se não logou, você loga, beleza? Aí você vai estar colando o codiguinho aqui, rapaziada Coloca o codiguinho aqui e clica bem aqui em confirmar Para você poder estar resgatando, ó Confirmar Ó, vamos ver Congratulators Ó, esse aqui bugou Deu esse bugado aí, rapaziada Você vai voltar uma vez no seu botão Vai clicar aqui, top criminal verde E aí, rapaziada Você bota no top criminal verde mais uma vez Para ver se vai Beleza, ó Top criminal verde Bota ele Clica em gerar Gerar Não, bora botar no azul Bota top criminal Bota aqui, ó Cadê o O azul, rapaziada Top criminal azul Ó, top criminal azul Clica em ativar Opa Nem cliquei para copiar Top criminal azul Gerar, gerar Copiado E clica em ativar Agora sim Bora ver se vai Aí você vai colar o seu codiguinho aqui, rapaziada Colou o codiguinho Clica em confirmar Ó, rapaziada Apareceu com o Gretilates, rapaziada Desse jeito Quando aparecer com o Gretilates Desse jeito, rapaziada Você vai entrar no seu jogo Sim, você vai sair daqui Beleza? Pode minimizar, fechar E você vai fechar o Free Fire E aí você vai estar entrando no Free Fire de novo, rapaziada Beleza? Você vai entrar no seu Free Fire Agora vai carregar Ó, tá carregando Aí você deixa carregar, viu? Deixa carregar o Free Fire Aí Bora ver Deixa eu entrar, rapaziada Se não entrar Direitinho Ó, aí vai carregar aqui Você vai ter que olhar no correio Você vai ter que entrar Clicar no correio E ver se o codiguinho vai estar lá Vai estar para coletar Igual eu estou fazendo aqui, ó Estou entrando Vou ver se já vai estar para coletar, rapaziada Ó Vai deixar entrar Eita, pega essa imagem do Free Fire Que demora um pouquinho no começo, né? Meu bocado Dá uma travadinha Porque já entrou Aí você vai olhar diretamente no seu correio O meu mesmo já está piscando ali em cima Olha Apareceu o codiguinho Top criminal azul Ah, não está nem baixado Eu vou baixar Para vocês verem, velho Olha aqui, rapaziada O codiguinho É só coletar e ser feliz Vou coletar e vou equipar logo, velho Mano, está aqui, rapaziada Para vocês Para falar que está difícil pegar Não está muito difícil, não Só você ir lá Tentando, tentando Até você conseguir igual eu Consegui no vídeo aqui E muita gente está conseguindo Então aproveita, beleza, rapaziada Aqui está pegando, beleza? Eu vou ir nessa, valeu Eu vou ir nessa Fui